E falando de, isso é muito legal, falando de negócio, por que vale a pena esse investimento só nesse tipo de pesquisa? Quem tá de olho nessas informações? Ele tá interessado em que, de fato? Cara, aí essa é a grande discussão que tem, né? Por que que vai gastar tanta grana pra olhar um negócio que você mal vê? Mas o negócio não tá aí, cara. É o que a gente chama de spin-off. O cara pra fazer, por exemplo, o computador que vai, ou o storage que vai guardar esses dados da astronomia, isso aí logo logo vai virar o que? O cloud ou o storage que você vai tá usando em casa, cara. Pra guardar a sua música, pra guardar a sua foto do Instagram, entendeu? Por exemplo, pouca gente sabe que a câmera que você usa no celular, a origem dela é na astronomia. O sensor CCD, que é esse que você usa aí, ele originou na astronomia. Os caras fizeram o sensor porque ele tem uma sensibilidade pra você captar aquela luz e ir armazenando. Ele é um negócio digital, então você consegue armazenar aquele dado. E a astronomia desenvolveu isso, o mercado foi lá e falou, beleza, cara, vamos colocar pequenininho, coloca no celular, tá aí. Gorda extra bélica. É mais ou menos o que acontece com o Waze. O Waze foi, na verdade, resultado... O Waze, na verdade, foi resultado de uma tecnologia militar israelense de mapeamento, né? Então, escalou pro mercado, virou um Waze da vida que o Google comprou depois, né? Exato. Então, assim, o que a gente leva no bolso hoje, cara, assim, muita coisa vem da tecnologia espacial, cara. Legal. Porque desenvolve da tecnologia espacial. Então, você pega aí, ah, todo mundo gostou de fazer o filtrinho lá que deixa você velho. Cara, o que é aquilo ali? Aquilo ali é um algoritmo de inteligência artificial, reconhecimento padrão. Que a astronomia, cara, é uma das áreas mais desenvolvidas nisso. O algoritmo que roda no Google, uma parte do algoritmo foi desenvolvida por astrônomos pra procurar exoplaneta. Os caras do Google pegaram aquela parte e colocaram dentro do Google. Aquele que é quando passa pelo brilho da estrela, oscilação, é esse daí, que é muito legal. Mas é porque, assim, a gente fala que passa, né, e que cai o brilho, mas não cai assim, né, cai muito pouquinho. Então, pra você reconhecer aquele padrão que caiu, o pessoal da astronomia desenvolveu todo um algoritmo pra isso. A galera pegou esse pedaço e enfiou dentro do Google. Porque é um sinal muito tênue, né, muito fraquinho. Exatamente. É, isso é brilhante, brilhante. Então, assim, é que a gente tem vários exemplos do nosso dia a dia, mas que a pessoa não sabe. E é aquele lance que a gente fala, você tem a pesquisa básica, né, a básica que é isso aí, né. Ah, o cara vai lá, ele quer descobrir o buraco negro tal, a galáxia tal, e tem a aplicada. Qual que é a aplicação disso? Cara, tudo que ele usou pra descobrir aquilo, você pode aplicar, cara. Tudo, simplesmente tudo. E o exemplo hoje tá aí, cara, no nosso bolso, entendeu? Não, sem falar que isso gira uma economia em volta, da pesquisa, do observatório, ou do lançamento, né. Tudo que é, eu tava vendo, acho que só nos Estados Unidos são mais de 4 mil empresas voltadas... Isso. Pro negócio espacial. Space business chama. Isso aí já foi matéria de capa na The Economist Space Business. E aí, Sérgio, só pra gente ser didático, pegando nesse gancho das tecnologias que chegam, por exemplo, de um experimento astronômico pro mercado, como que começou essa maturidade pra transferir tecnologia espacial pro surgimento das novas empresas nesse mercado? Foi mesmo o pioneirismo do Elon Musk, do Bezos e do Branson, ou já tem um ecossistema de empresas já nos Estados Unidos atrás desse mercado aí que vai surgir, vai vir? Ah, sempre teve, né? Nos Estados Unidos sempre teve isso aí, né, cara? Mesmo do Edu, começou lá com... Tem empresas, né, que talvez o pessoal não conheça, mas já deve ter ouvido falar. Lockheed Martin, entendeu? Uma empresa famosíssima no setor militar. Que fabrica o caça dos caras. Isso, os caças. E a Lockheed Martin é uma que ela tem um braço espacial gigantesco, cara. Então a Lockheed Martin, a Northrop Grumman, que é outra que produz muito armamento. Então, assim, o que aconteceu ali foi, teve o lance que no começo, né, era tudo militar, basicamente, né, era tudo com aquele braço. Público. E público, né? E público e militar. Só que ali, algumas empresas... Por exemplo, o público não ia fazer nada. O que os Estados Unidos teve que fazer na década de 60 pra fazer o homem chegar na Lua? Teve que incentivar a criar empresas. A empresa que ia fazer o motor. A Rocket Dime, que é a que faz o motor. Fez o motor do Saturno, depois do ânimo espacial. As empresas, Lockheed, a Northrop, entendeu? Uma produziu a cápsula, a outra produziu não sei o quê. Por quê? Computadores. Os computadores. A IBM fazia umas coisas. A IBM fazia. Os primeiros computadores lá que chegaram na NASA foi da IBM, né, cara? Também tem muito item genérico, né? Daqueles... O pessoal acha que tudo que vai pro espaço é super especial, mas tem coisa que é coisa comum. Um lubrificante aqui pode ser o que vai no seu carro também. Aquele parafuso não precisa reinventar isso, que é bonito também. Então, o cara vai lá e desenvolve. Por exemplo, o lubrificante é um bom exemplo. Por quê? Porque o motor do foguete tem que funcionar muito perfeitamente. O cara foi lá e estudou, desenvolveu aquele lubrificante. Daqui um ano, dois, tá usando no seu carro que vai melhorar o seu carro, que não vai fundir mais motor, vai fundir menos motor e tudo mais. Então, essa coisa é... Mas começou com os militares e eles precisavam das empresas, né, cara? Porque eles mesmos não iam produzir, né? Sim, sim. Então, aí eles começaram a investir. E isso é um negócio importante deles, porque desde o início, a NASA, ela teve esse braço aí de fomentar o mercado espacial. Muita gente mete o pau na NASA, né? Que a NASA, que não sei o quê. Cara, mas a SpaceX, ela só existe por causa da NASA, cara. Porque a NASA foi lá e fechou um contrato bilionário com o Elon Musk que deu o gás que ele precisava pra poder gerar as outras coisas. E todas as outras.